Mas agora eu vou lhe mostrar um outro texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro também muito importante, que está logo depois dos Salmos. Você passa os Salmos e o livro de Provérbios, e em seguida você tem Eclesiastes. Isso está bem aqui. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Marca, marca, vai marcando tudo. Olha o que diz aqui. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Número 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Esses dois versos, eles são assim tremendaços. Por quê? O primeiro fala assim, os vivos sabem que vão morrer. Claro, eu e você sabemos que vamos morrer um dia. Aí ele fala, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se a pessoa está morta e você leva flores, e você chora, e você conversa com o morto, e você tenta... Você sabe que na hora do desespero a gente faz tudo isso. Mas a verdade é que a pessoa que morreu não ouve nada, não sabe nada, não tem como. Morreu, morreu. Morreu, é assim que diz a Bíblia, ok? A Bíblia é clara quando fala assim, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. E a Bíblia continua no verso 6 ao dizer o seguinte, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bem, essa frase joga por terra a doutrina da reencarnação. Porque a doutrina da reencarnação diz o quê? Diz que a pessoa que morreu, ela pode voltar e pode nascer através de um bebê. Tem gente que diz assim, ó, esse bebê pode ter sido um rei lá da França, um rei lá não sei de onde. Ele viveu, morreu, não cumpriu a missão, então ele voltou, reencarnou aqui no Brasil nessa criança. Então essa ideia é uma ideia totalmente errada, antibíblica e vou dizer, não existe. Isso é mentira. Entendeu? Porque a Bíblia é clara quando fala assim, amor, inveja, ódio, para eles já pereceram. E diz, para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, se o morto reencarnasse, então ele teria uma parte naquilo que se faz debaixo do sol. Mas a Bíblia diz que eles não têm mais parte em coisa alguma do que se faz aqui. Certo? Então esses dois versos são muito fortes e claros para nós.